Segure tudo que for conquistado Seu namorado, segure a menina, rapaz Asegure um amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Asegure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga Essa tal felicidade A parede é um bebei Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim É comigo A parede é um defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure um amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Segure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga Essa tal felicidade A parede é um defeito É isso aí Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim Vou dizer A parede é um defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure o braço do seu namorado